Fala Trader! Agora eu quero falar com vocês três coisas que são os movimentos que o mercado faz, ok? Quando a gente vai calcular o nosso andamento. Então eu coloquei aqui para vocês tique, pontos e spread. Vamos começar por spread, só para vocês saberem aí quem está olhando o book, quem está vendo ordens de compra e venda, ele vai se perguntar, mas por que o melhor vendedor e o melhor comprador estão em preços diferentes? Porque a gente está negociando um spread. Spread é a diferença do melhor preço de compra e venda, tá ok? Então aí para o mercado de dólar, a gente sempre vai ver assim, ó, é 20, 25 com 25,5, tá ok? Então eu tenho melhor comprador e melhor vendedor. Bom, eu não quero entrar no mérito agora para explicar isso aqui, mas isso nós detalhamos bem a fundo no curso de fluxo, tá ok? Então vamos lá para cá, para a parte que nos interessa. O que é tique? Tique é o andamento que o mercado faz. Então no mercado de dólar, a gente sempre vai falar os dois últimos dias. Vamos olhar aqui, ó, o mercado está em 5,600.00. Quando ele tiver nos 600 assim, ó, a gente vai falar nos 600, a gente vai falar o bola, quando ele chegar no bola, tá ok? Esse é o jargão de mercado que nós costumamos a falar. O mercado chegou no bola, eu vou comprar para levar até o bola. Então se eu estou comprando num preço que eu quero levar para o bola, eu estou levando para uma casa cheia, é 00.00. Isso é o bola, tá bom? Ou se não, a gente vai falar no mercado assim, ó, 5,550 e meio. Se eu tenho um preço desse jeito, a gente sempre vai falar no mercado esses quatro últimos números aqui, ó. Se os dois últimos números forem 00, a gente não fala, a gente só fala o 50. Então, ó, eu estou comprado no 50. Ah, estou comprado no 45. É... Ó, eu estou comprado no 45. Ah, eu estou comprado no 30. A gente sempre vai se referir a esses dois últimos números aqui. Se tiver aqui na frente for 5, 350 e meio, a gente vai falar isso aqui, ó. Ó, eu estou comprado no 50 e meio, 51 e meio, 41 e meio, tá ok? Esse aí é o jargão que nós utilizamos no mercado financeiro. Vamos lá então, volta para cá. O TIC, se eu comprei ele no 6, no dólar, do 6 para o 6 e meio, eu tenho um andamento. E o TIC é cada andamento que ele faz de meio e meio, beleza? Então, a gente sabe que de meio e meio é um TIC no dólar. Se for no índice, ele vai andar lá, é... Sei lá, 93.700, 93.705, 93.710, 93.715. Então, do 5 para o 10 para o 15 é um TIC no índice também, beleza? E agora pontos? Eu posso falar pontos também no dólar. Como eu posso fazer o ponto? Imagina aqui que eu comprei ele no 6, tá? Comprei ele aqui no 6. Do 6 ele veio para o 7. Então, ele fez um andamento cheio. A gente fala que ele andou um ponto, beleza? Se ele andar do 6 para o 8, ele andou 2 pontos. E assim sucessivamente. Do 8, do 6 para o 9, ele andou 3 pontos. E se ele andar do 6 para o 9 e meio, quantos pontos ele andou, turma? Vamos fazer a conta aí? Ele andou 3 pontos e meio, beleza? Então, a gente fez a conta de 3 pontos e meio, tá ok? É assim que a gente calcula o andamento de mercado, beleza? E no índice? Se eu comprei ele no 900 e ele foi para o 950, que no índice também, a gente não vai falar aqui, ó, eu comprei ele no 93.500. A gente vai falar ele só os 500. O 93 a gente não precisa falar. Se ele foi para o 550, é 93.550. Eu vou falar o quê? Eu comprei no 500 e ele ia até o 550. Eu fiz 50 pontos no índice, beleza? É assim que a gente calcula pontos e tique e o spread que é a diferença do melhor vendedor para o melhor comprador. Tá ok?